Salve, salve galera que curte o canal do André Negão, o Pera Negão Mais um parceiro do Corinthians Aqui hoje eu vou falar da Universidade Unidrumon Campus Arena Corinthians, olha aí E eles estão aqui no Corinthians, olha hoje aqui Proporcionando alegria aos associados do clube Pipoquinha, o que mais que tem aí? O que mais que a Universidade já está fornecendo? A Universidade também já é parceira do Corinthians, é isso? Deixa eu ver a camisa, mostra a camisa aí, olha lá Universidade Drummond, olha lá Que beleza, que maravilha E vai ser no Campus Arena, olha Como é que é seu nome? Rose, e aí Rose, fala alguma coisa Então, aqui nós estamos aqui Hoje, né Fazendo decisões, para o pessoal que esteja interessado Temos 70% de bolsa lá E tem vários cursos também Administração, ciências contábeis Logísticas e outros também Então, começa quanto? Vestibular dia 12 do 1 Então, você que Quer fazer É presencial e Presencial e tem o outro Ah, eu esqueci o nome Você não pode esquecer A distância A distância Eu fiz na memória Ela ficou apavorada Fiquei apavorada, mas é isso mesmo E ela esqueceu Que tem o curso presencial e a distância E a distância, é isso mesmo Olha lá Olha aqui, então vai ser Uni Durmão Campus Arena Corinthians Então é o seguinte Você que está querendo fazer uma faculdade Você, esse desconto de bolsa de 70% É para fiel torcedor e sócio do Corinthians É isso? É isso mesmo Pode ir lá que nós estaremos Estar sempre à disposição de todos vocês Venham aqui estudar conosco E vai ser bem bacana lá na arena Tá bom então Então, olha aí, gente A Universidade Durmão Fazendo a sua parte Você precisa fazer a sua, né? E para você fazer a sua Você tem que ir lá Se matricular E começar um curso Para mudar a sua vida Tamo junto